Temos um segundo assunto rapidinho aqui, uma foto que também é emblemática, mas essa aqui em Santa Catarina. Gessé Lopes, Felipe Estevão, Coronel Armando, Eduardo Bolsonaro, Carolina de Tone, Daniel Freitas, Ana Campagnolo, Sargento Lima e a vice-governadora Daniela Reiner. Ou seja, todos em torno de Eduardo Bolsonaro. E última análise, alinhados todos com Jair Bolsonaro. E Eduardo já trouxe a notícia, vamos deixar o PSL, vamos fundar um novo partido. Nós temos aqui sete dos dez deputados eleitos pelo PSL no ano passado e a vice-governadora. Agora, quem ficou com o Carlos Moisés? Apenas o deputado federal Fábio Chiochetti, que ele indicou para presidir o partido hoje em Santa Catarina, o PSL, e dois estaduais, Ricardo Alba e Coronel Mocelin, mas que também estiveram lá, tomando uma bênção com Eduardo Bolsonaro, mas não foram convidados para a reunião, mas compareceram à palestra e foram vaiados pelo público. Os dois pretendendo concorrer às prefeituras. De Blumenau, Alba, de Itajaí e Mocelin. Então, temos que observar até que ponto essa situação recrudescendo contra os dois, qual o caminho que eles vão seguir. Ficam no PSL, assim como já decidiu Carlos Moisés, ou vão para o partido de Jair Bolsonaro? Quem é o maior eleitor? Quem é o maior eleitor em Santa Catarina, que pode favorecê-los na disputa do ano que vem em Blumenau e Itajaí? Moisés ou Bolsonaro? Respondo isso ao vivo, na estreia, com a nova apresentadora Bruna. Bruna Radtke, no SBT News. Ok? 7h20. 7h20.